O Alentejo tem esta coisa incrível que é, as pessoas eram muito pobres e com um bocado de alho, uns coentros e azeite fazia-se a base da comida e depois, tens um bacalhau, metes um bacalhauzinho, tens um ovinho, metes um ovinho. O normal no dia a dia era só o pãozinho com o alho, né? O normal é o pão, o ovo-so-ver, os coentros, o alho e o azeite. Temos que ter água a ferver, que já cozeu o bacalhau, já é a água do bacalhau, que é para alhar o gostinho. Eu não me concentro. Ai, peraí. Ai, que tristeza tão grande. Já deu a geneira. Isto é o que acontece nas cozinhas, as pessoas estão na conversa. Também não é o fim do mundo. Também não é o fim do mundo. As pessoas estão na conversa e a água do bacalhau sai cá para fora. E é um cheiro a bacalhau. É desde que nós entrámos aqui hoje de manhã. E nós não podemos passar à frente ali do canto alentejano. Deixas-te ideias. Ajudarmos. Anda cá, Cláudia. Porque no canto precisamos sempre de alguém. Canto para um lado e para o outro. Esta tu conheces. É fácil fazer. Não vou cantar. Dá pouco trabalho. Pôr água a ferver. Coentros e alho. Coentros e alho. Água a ferver. Dá pouco trabalho. Dá pouco trabalho. É fácil fazer. Tenho-vos a confessar que não só sou gente. Como deixo sair a água do bacalhau porque me entretenho na conversa. E agora não gostaste de pôr o pão. Isto agora vem de cada um. A forma de pôr o pão, não é? No alentejo o pão corta-se à mão com a faca. Assim. E eu vou pegar nisto e vou cortar. 19. Chegou. Isto é comida de um povo pobre. Claro. Acabou de explicar meu querido. Mas ainda bem que viés. Se precisarem. Que é para nascerem depois. Não gostaram.